Oi mamãe, ai mamãe, ai que linda, ficou com medo mamãe, ó, vamos vim cá, vamos, vamos vim cá, ai que coisa linda, ai que coisa linda, vamos vim cá, vamos. A Olivia tá levando embora, a Olivia tá levando embora, ai que coisa linda, ai que coisa linda, ai, 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 lindeza, cadê a lindeza, cadê a menina linda, hum, ah, já tá menos medrosa, não, tô com medo ainda, eu tô com medo ainda, coisas mais lindas, coisas mais lindas, ai eu fujo, eu brinco, mas não ponha a mão em mim, que eu fujo, eu tenho medo, ainda tenho medo, eu, eu ainda tenho medo, eu sou muito linda, eu sou muito linda, mas eu tenho tanto medo, é, eu tenho tanto medo, eu tenho tanto medo, esse dia, é, é, eu tenho muito medo, e que vinha esse bebê na rua tem muito medo